Dá-me a oração igual ao meu Senhor Jesus, que quisesse que do vosso ar, transpassado pela nós, prograste o sacramento da igreja, consertei o dono de muitas santas compaixões, com os que acalham a fidelidade de vosso amor, os que chamaste e torná-los inapensáveis na construção de vosso reino. Coração de Jesus, vai-nos vosso amor para merecer de Deus a graça de numerosas compaixões, sacerdotais, religiosas e de pais e mães e famílias. Coração de Jesus, que na cruz nos definiste, a cada índice, a cada vós, a fim de que sigamos uma vida de entrega e generosa aos irmãos. Amém. Leitura, 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 Graças de conservar e desenvolver as morações, para que produzam frutos e amores. Elas se constituem de armão divino, que deve-se trabalhar com a dignidade e respeito, pela consciência das pessoas, e pacientes para que resplandeçam no meio do povo de Deus. Escute o patro-presidente. Leitura, Leitura, A Igreja, não tem o seu sábio, o seu sábio no fundo da sua história de ser vivificada e alegrada por numerosos religiosos e religiosos santos, que na diversidade das suas vocações foram destemidos, vivos de um amor sem limites e do Senhor Jesus. Procurai viver generosamente a desligência da nossa vocação. Chegou o momento em que era, e esperá, que se dê com a máxima seriedade uma edificação das nossas consciências, que obreve isso, necessidade, e também de uma religião de toda a nossa vida para uma maior e de fidelidade. O docação é o histórico. Passamos a nossa parte e rezemos pelas religiosas, pelos religiosos e seminaristas. Quem testemunha já viveu uma experiência concreta de amor, aqui ficaria melhor, quem testemunha já ter vivido uma experiência concreta de amor, pois é um ato de gratidão. O intuito é não guardar algo tão bom somente para si, mas revelá-lo a todos através de palavras, atitudes e ações que externalizem aquilo que está no coração. Como nós acabamos de ouvir, tem que falar. É exatamente isso. Ficou oportuno. Leitora 2. Assim é o que é o caminho do coração. Um caminho que nos seus músicos tem disponibilidade apontópolis. Passo é de paz. Na humildade, simplicidade e na dispossibilidade de ter o coração de Jesus, onde quer que estejam no pivento, a alegria do Evangelho e este o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. No Evangelho da Bíblia 1. Aqui nós estamos sendo chamados para cantarmos mais uma música. Lá no finalzinho do manual, página 243. Quanto a última se pode chegar? Quanto a última? É. 243. 243. E o finalzinho? Lá no finalzinho. Uma das últimas. Se for de trás para frente, chegado, tinha que ir aqui. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oitava folha está aí para frente. Vamos lá? A ti, meu Deus. Ele é com as minhas mãos. Ele é com as minhas mãos. Ele é com as minhas mãos. Meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus. Eu quero o que é esse teu. Meus patros e meu viver. Meus amigos, meu solteiro. A tua, meu Deus. A tua ternura, Senhor, vem abraçar. E a sua bondade infinita, me perdoar. A tua, meu Deus. A tua, meu Deus. E te dá o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus. A ti, meu Deus. És bom e que tens amor. Ao próprio, ao sofreror. Vou servir e esperar. A tua, meu Deus. Humilte e se alegrarão. Cantando a nova canção. Esperança e de paz. A tua, meu Deus. O Senhor tem a graça, a Tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o meu servidor e te dar o meu coração, eu quero sentir o calor de Tua mão. Rezemos com fé tudo. Sagrado Coração de Jesus, abençoai todas as religiosas e todos os religiosos e seminaristas para que creiam discernimento em sua vocação. Fortalecei-nos na fé e na caridade, para que possam ser testemunhas do Vosso amor e da Vossa misericórdia. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos e esperamos em Vós. Maria, modelo de vocação e santidade, vocai por nós. Pela intenção do Santo Pátrio Pátrio, para a qual, repentino, e por nossas intenções pessoais, recebemos. E eu peço que reza a Deus, a Sagrada Coração de Jesus, a Sagrada Coração do Céu, que acabou. E há uma coisa que não pode acabar. Uma coisa que a pessoa sente a presença de Jesus e, olha, acabou o mundo de lá. Olha, já teve 60 pessoas no mundo, quando eu pudei ver tudo. Mas pode, mas acho que nunca acaba, sabe? Eu ouvi dizer que quem entra uma vez fica para cima, nunca acaba. Eles podem se parar e se reunir, que voltem. Olha, eu peço aos filhos da Sagrada Coração de Jesus, que voltem àquele mundo, que só nos fizeram. Então, vamos pesar para mim. Porque ela acabou, morreu, viu? Ele está só adormecido. Está dormindo. É. E nós, quando eu pudei para vir, foi o primeiro grupo que eu comecei. Aí eu vi que ela não iria mesmo lá em frente. Aí eu estou fazendo a vida. Não, só nos vamos pesar para que volte. Pode ser o texto também. Corre, então, gente. Corre, sim. Ser lindafulato dele dentro do Brasil, supportive de seu livro, em Siri e QR, com serviço potentivo? Sim, não. Porque ela não sabe muito. Pois, qualquer período importante que eu entrei, porque ela fez isso. Porque, e Ц Ugh It?, é meu filho dela, Mariaía Fernanda Silva, pedindo nosso Julho pra Arlete Melduco, no local da clearer, aquele avião liberto que nós... É uma milagranhaль que nós te animais. A gente nem precisa rezar para a Dona Luz, porque ela está aí, para nos rezar juntos. Eu agradeço a Maria Sagrada para o São Jesus, que nós saímos para lhe passear na casa da filha em Míndia. Jesus fez o tanto e no meu irmão. Quatro viagens por hora por dia. Eu resolvi ser agora. Nós chegamos lá no domingo, o marido estava bem e eu estava bom. Na quarta-feira, Jesus, que correu tudo do Rio de Janeiro. E depois nós vamos cantar lá, quem quiser, para a reunião, a margem 233, Matulada Maria. Já deixa aí, deixa a macadinha lá. 233, para a gente não precisar cortar na hora, né? Aventar que nós já estamos no arrebatos. Então, aqui, não tá puxado. Vem, não tá puxado. Vem, não tá puxado. Vem, não tá puxado. Em nome do Pai, nos reivindos e nos reivindos e nos reivindos. Para nós que fazes Deus, que nos dá possível, vossa forma. Vem, não tá puxado. 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 Santo, nasceu da Virgem Maria, faleceu seu côncio Pilatos, foi crucificado, morto e secundário, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, sumiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há em vida julgada dos filhos dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Deus oferece o povo e o santo, a alma e a divindade de Vosso Diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, em expiação dos nossos pecados, Deus, no mundo inteiro, tem de misericórdia de nós, no mundo inteiro, tem de misericórdia de nós, no mundo inteiro, tem de misericórdia Amém. 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 Deus Santo, Deus forte, Deus imontável, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imontável, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus, eu confio em vós e jogaste no coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus forte, 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 Deus Todo mundo abençoe a Maria do Céu. Os aflitos que estão junto à cruz, um coração que era sim para a vida, um coração que era sim para o irmão, um coração que era sim para Deus. Reino de Deus, renovando este chão. Imáculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imáculada Maria do povo. Imáculada Maria do Céu. Os aflitos que estão junto à cruz. Imáculada Maria do Céu. Coração pobre acolhendo Jesus. Imáculada Maria do povo. Imáculada Maria do Céu. 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 Amém. 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 A gente trata muito bacana. 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 São Pedro, São Tiago, São Tiago. São Pedro, São Tiago, São Tiago. São Pedro, 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 São Tiago. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.